Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, eu me chamo Claudilene, tem um canal no Youtube que se chama Claudilene Olimpio e lá eu estou falando sobre dicas, receitas, faxinas e vlog, tá bom meus amores? Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos na Santa Paz de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você já faz parte aqui da família, muito obrigada de coração, muito obrigada a você que está assistindo meus conteúdos até o final. E se você caiu aqui de paraquedas no vídeo por conta do título ou talvez por recomendação do Youtube ou algum amigo que te recomendou, não saia daqui sem se inscrever, tá bom? Ative aí o sininho na palavra todos para poder vocês receber todas as notificações de postagem que eu posto aqui e não esqueça de dar aquele maravilhoso gostei e deixe alguma coisa aí no comentário, alguma coisa do vídeo ou alguma coisa que vocês querem saber da minha pessoa. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha desse creme aqui da Scala, que é o Potão Desmaiado. Eu já tenho minha opinião dele como hidratação e tenho também como creme de pentear, mas eu quis vir mostrar para vocês hoje como é que ele fica o resultado como creme de pentear e vou falar um pouquinho o que é que eu achei ele como creme hidratante. Já lavei o meu cabelo aqui, pessoal. Ele já tá, já apliquei já o creme, né? Aqui na frente do creme, fala assim, Scala Spectre, né? Potão Desmaiado, 2 em 1, creme de pentear e creme hidratante. Ele diz que ele tem óleos vegetais, onde traz os fios hidratados, alinhados e sem frizz. É para todo tipo de cabelo. Aí atrás fala que os óleos vegetais dele é o óleo de rícino, o óleo de argã e o óleo de coco. Os cremes hidratantes da Scala, ele fala que você pode deixar 3 minutos, 5 minutos ou 20 minutos, né? Eu, hoje, deixei só 3 minutos mesmo, mas eu chego a deixar ele até meia hora, quando eu faço minhas misturinhas com mel, açúcar, essas outras coisas assim que eu sempre tô misturando nele, né? Pessoal, eu vou agora mostrar para vocês a cor que tem um creme, ó. É assim, branco. Ele não tem uma consistência boa, nem todos da Scala é mole, né? Tem uns que tem até uma consistência boa, mas esse aqui não tem, ó. Vou tentar, ó, peraí, deixa eu virar aqui, ó. Toda sem jeito aqui, peraí. Ó, tá vendo? Ele é mole, branco. O cheiro dele, gente, não é agradável. Tava ao longo deixando bem claro, quem tem problema com cheiro, ele não é agradável. Tem um cheirinho assim meio enjoativo, eu não vou mentir para vocês não, mas quando seca no cabelo, fica... Normal. Aí você não sente mais aquele cheiro nenhum, não sente nem o cheiro desagradável e também nem aquele cheiro bom. Eu particularmente gosto de creme com cheirinho bom, mas releve que ele não fica, não... O cheiro desagradável, tá bom? Depois que seca. A consistência é assim, ó. Pra você ver. Eu, como eu disse pra vocês aí no início, já lavei ele. Hoje eu usei ele como creme de pentear. Eu vou falar aqui pra vocês logo o que é que eu achei dele como hidratação. Realmente, ele hidrata os fios. Ele deixa o fio bem desmaiado e alinhado, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo seco, como é que ele fica. Eu vou dizer se eu gostei, se realmente ele abaixou os frizzes, né? Se ele abaixa os frizzes ou não. Pera aí que eu já volto pra mostrar pra vocês. E assim, pessoal, ficou o resultado, ó, do meu cabelo. Teve algumas meninas que perguntaram se eu tinha cortado o cabelo de novo. Cortei sim, gente. Cortei ele no finalzinho de dezembro e cortei no finalzinho de fevereiro. Pra tirar mais, assim, algum excesso de, eu ia falar folha dupla, ó, pontas duplas. E deu um excesso um pouquinho da química do alisamento, tá? Então ficou assim, ó. Realmente, ele alinha. Eu gostei do resultado dele, né? Como é que ficou os cachos. E ele diminui, no meu cabelo, ele diminuiu os frizzes, tá? Ele não tirou por total, ó. Você vê que já tá alguns frizzes no meu cabelo. Tem bastante frizzes. Então, ele diminuiu bastante. É um creme aí de pentear e um creme de hidratação. Que eu super indico aí, ó. O potão desmaiado, tá, pessoal? Eu comprei ele, se eu não me engano, foi R$7, tá? Eu não sei quanto é na sua cidade, que varia aí os precentes que até encontram ele de R$5 e pouco. Mas aqui eu comprei de R$7. Espero que você tenha gostado aí da resenha. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!